Fala aí galerinha, beleza? Bom, nesse vídeo, tá? Vou tá ensinando aí a vocês usarem um editor, tá? Pra que vocês possam usar nos jogos do Pokémon. Você vai conseguir usar ele nos jogos de Pokémon do Citra, vai conseguir usar eles nos jogos de Pokémon do Yuzu, que é o emulador de Nintendo Switch, e o Citra é o emulador de Nintendo 3DS, tá ok? O nome do editor é Pokérex, se eu não me engano é isso, aqui o H tem som de R no caso, né? Pokérex, acho que é isso, é o Poké-X, tá? Algo assim. Um pouco que interessa, tá? Aqui no meu servidor, eu vou deixar o link pra vocês baixarem direto, mas vou deixar aqui no meu servidor também. Se você entrar no meu servidor, você vai vir aqui em Nintendo Switch, eu também vou deixar o link em Nintendo 3DS, tá? Mas a gente tá aqui em Nintendo Switch e tá aqui o editor. Você vai clicar no editor, ele vai te direcionar aqui pra baixar, tá? O editor, tá? Você vai baixar o editor, vai vir aqui e vai baixar o editor. Beleza. Baixou o editor, tá? Ele vai vir assim zipado. Então você tem que ter o in-ra instalado aí pra que possa tá extraindo, tá? Baixou. Eu vim aqui extrair o game, tá? Ele vai criar uma pasta de mesmo nome e aqui dentro ele vai ter só esse arquivinho aqui, tá? Mas quando você for executar ele, ele vai criar esse outro arquivinho aqui que é uma pasta pra backup, tá? Então, por exemplo, você abriu aqui, tá? Você abriu aqui, ele automaticamente vai te aparecer uma mensagem, você dá yes, tá? No meu não vai porque a minha já tá ali. Você dá yes que ele vai te criar uma pasta de backup, tá? Que é esta daqui. Ok? Entendido? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Se vocês vão editar, eu vou tá dando um exemplo aqui do Citra e depois eu vou mostrar como também você transferir Pokémon do Citra para o Pokémon Espada e Pokémon Escudo, que é Pokémon Sword e Pokémon Shield, ok? Mas primeiro eu vou tá mostrando pra você editar no Citra, tá? Primeiro editar no Citra. Então vamos lá. Primeiramente, você vai abrir o seu emulador Citra, tá? Pra ficar mais fácil. Então se você já jogou, você já tem um save automaticamente. Então você vai fazer o quê? Sobre o jogo, você vai botar o direito do mouse e abrir local dos dados salvos, que o meu tá traduzido a pasta, né? O emulador. Então ele vai te jogar pro caminho onde tá o save do Pokémon Sun, né? Ou Pokémon Sol, como vocês preferirem. Beleza? Show de bola. Ele vai te jogar aqui. Então você vai vir aqui e vai copiar esse arquivinho main, que é o save, tá? Então a gente vai tá fazendo o quê? Vamos tá vindo aqui e vamos tá copiando. Vamos clicar sobre ele e vamos copiar, tá? A gente pode tá minimizando só essa aba ali. Vamos tá minimizando aqui também o emulador. E a gente vai tá abrindo aqui o nosso programinha, tá? Deixa eu vir aqui. Tá? A gente vai tá abrindo aqui o nosso programinha. Beleza? E nós vamos tá fazendo o quê, galera? Nós vamos tá vindo aqui, ó. Deixa eu botar aqui e botar aqui pra que vocês possam ver. Então a gente vai tá vindo aqui em File, tá? Em File. Vamos em File. Vamos aqui em Open. Aí, como eu já mexi, ele já me jogou pro caminho. Mas você vai achar seu caminho. Vamos dizer que você estivesse no disco D. Aí você vai achar onde tá, como eu tá no caso da área de trabalho, tá? Tá aqui na pastinha aqui, aqui, beleza? E esse é meu arquivo, beleza? Esse é meu arquivo. Eu colhei ele aqui dentro, tá? Ele tá aqui. Então eu vou clicar sobre ele e vou dar aqui um abrir, beleza? Ele vai me dar aqui meus pokémons que tão na box e aqui na minha parte box, tá? Que é os pokémons que eu uso, tá? Pra jogar. Um exemplo. São os meus pokémons que tão na aba principal pra batalha, ok? Então, o que que a gente vai tá fazendo, tá? Você pode tá selecionando um aí qualquer. Aqui tá o Marshall, tá? Eu já tenho até um aqui. Deixa eu vim aqui apagar aqui. Deixa eu dar um Delete. Deixa eu dar um Delete, tá? A gente vai criar do zero aqui, beleza? Então, nós temos o Marshall aqui, ó. Machadão. Ele tá todo base. Todo na base, tá? E se eu clicar aqui, ó. Dá dois cliques aqui. Ele vai me dar vários erros. Vai me dar erro inválido de movimentos. Que o movimento dele tá inválido. Vai me dar erro de origem. Vai me dar erro de PID. Vai me dar erro de habilidade. E etc. Então, a gente vai tá vendo aqui e vai tá resolvendo esses erros também. Então, a gente pode tá fazendo o quê? A gente vai tá vindo aqui. Primeiro erro que deu aqui, ó. Vamos clicar aqui de novo. Deu erro de PID, né? Então, você vai vir aqui e vai criar um. É só clicar aqui que ele vai criar um. Quando você clicar aqui, esse erro já sumiu. Então, a gente já resolveu um problema. Tá? A gente tem que ir olhando aí, os dados que estão errados e ir tentando solucionar eles. Outro que a gente pode tá resolvendo aqui. Vamos ver aqui qual o outro. Erro de... Parará, 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 habilidade. Tá? Então, aqui é habilidade. Eu vou botar habilidade 2. Vamos clicar aqui e ver se resolveu. Já resolvemos o erro de habilidade também. Tá? Beleza? Aqui, vamos ver aqui a origem. A origem desse Pokémon aqui é desconhecida. Então, qualquer uma que você colocar aqui vai ser indiferente, tá? Eu botei até Rio de Janeiro e não tem nada aqui que seja Rio ou Brasil. Mas eu botei aqui, tá? E é indiferente porque ele não acha, tá? Posso tá enganado. Mas ele não tem região. Então, esse erro de região não vai sumir. Então, a gente vai pra próxima. Aqui, você pode estar solucionando... É... Vendo a origem, tá? No caso, a origem aqui, no caso... É... De qual Pokémon ele veio. Aqui ele... Do... Do Sun, tá? Do Sun. Eu aconselho vocês sempre deixar aqui, aparecer aqui. Porque, no caso, é a do... Do... Que você... Do seu save que você botou. Entendeu? Então, beleza. Outra coisa. Aqui, você pode estar escolhendo o tipo de Pokébola que capturou ele. Tá? Eu vou colocar pra ter capturado esse aqui. Uma Masterbola. Que eu acho bem bacana. Beleza? Aqui é a data, tá? Vai ficar aqui a data que a gente tá mexendo. Beleza? Aqui vai ser se você quiser que ele venha como um ovo e tal. Mas eu não mexo nisso. Aqui são as estatísticas, tá? Você pode estar botando aqui... É... Rondorize. E aqui Rondorize também. Aqui o máximo que chega é a 31, tá? Então, você pode estar modificando isso aqui. Aqui tá 26. Aí você pode botar 31. Aqui, é... Passa dos 200, tá? Então, tipo assim, passa dos 100. Vai indo. Você meio que, por assim dizer, escolhe isso daí até 3 dígitos, né? No caso, até 999... 999, eu acho que vai. Então, vamos dar um exemplo aqui de 150. Ah, não foi. Foi aqui 015. Então, eu vou botar aqui 1, 0 com 0. Aí, tá vendo? Aqui tá 8. Vou botar aqui... Pô... 50. Entendeu? Aqui tá 4. Vou aumentar. Vou botar 50 também. E aqui tá 1. Vou botar 50 também. Mas eu acho que tem um limite, ó. Cada Pokémon, por causa do level. Então, eu vou deixar o padrão aqui que ele escolheu aqui com o Rondorize, tá ok? E você vai vendo isso pra você diminuir os erros. Vamos ver quais erros ainda tem. Temos erro de movimento, erro de origem. Como eu disse, ele não vai sair. Porque esse Pokémon não tem origem determinada. E mais esse erro aqui que eu não me lembro do que é. Mas a gente vai tentar resolver também. Tá? Então, nos ataques que seriam os movimentos, você pode estar selecionando aqui. Ele tá com alguns movimentos aqui, mas se você for mais pra cima, voltar rolando. Todos esses movimentos que estiverem em verde, são movimentos que ele aceita, tá? Movimentos que ele aceita, de acordo também com o nível que ele tá, tá? Que é aqui, ó. Aqui a gente pode estar alterando o nível. Ele tá nível 1? Eu vou botar ele em nível 20, ó. Deixa eu ver só. Aqui a gente bota... Vou botar 2 aqui e aí vou apagar aqui, porque senão não sai. Vou botar ele em nível 20, ó. Tá vendo? Vou botar ele aqui como nível 20. Já troquei a habilidade dele. Vou botar ele carregando um item. Vou botar ele carregando aqui o... Covidoza do Charizard. A esfera do Charizard X, que é a azul, ó. Beleza? Já fica aqui, ó. Vamos aqui ver quando... Ó. Agora nós já retiramos um erro, tá? Já retiramos mais um erro. Agora tá o erro de movimento. Como eu disse, o erro de origem não vai sair pra esse Pokémon. Então, vamos lá. Movimentos. Se você clicar aqui em cima, ó, nessa abinha aqui, assim, qualquer abinha aqui, ó. Dá dois cliques. Ele vai te dar uma sugestão de movimentos que esse Pokémon aceita e de fato que ele tem e utiliza. Então você dá um sim e o erro aqui já some. Aí você vem aqui de novo e só ficou o erro de origem. Beleza, não tem problema, porque esse Pokémon não tem origem de fato. Então, tá show de bola. Ele tá pronto. Aqui você não precisa mexer em nada, tá? Aqui você não precisa mexer em nada. Ok? Aqui você não mexe em nada. Se você quiser vir aqui, agora vamos jogar ele pra nossa party. Eu vou jogar ele aqui pra que vocês possam ver. Essa é a minha party, ó. Essa é a minha party. Eu vou jogar aqui pra que vocês possam ver. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir ele rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu apertar aqui, ó. Pokémon. E esse aqui são os Pokémon aqui, ó. Que você pode ver, ó. São os Pokémon que eu tô usando pra lutar. Mewtwo. Mewtwo. Tá vendo? Tudo aqui. Eu vou trocar essezinho aqui, ó. Beleza? Vou trocar essezinho aqui, ó. Que é o Zaruwa. Beleza? Então, eu vou tá fechando aqui de novo o meu Citro. Você vê isso aí? Sim. Beleza. Então, vamos fazer isso aqui. Nós vamos vir pegar ele aqui e vamos arrastar ele pra cá. Beleza? Automaticamente, o Pokémon que tava aqui, ele veio pra cá, ó. E ó, que nem veio. Já veio. Estranho. Então, galera. É... Pra não acontecer isso, tá? Aqui, antes de jogar o Pokémon pra cá... Deixa eu botar ele pra cá de novo pra ver se ele volta. É... Deixa eu botar aqui... Delete. Ficou sem mesmo. E ele não veio pra cá, ó. Por isso que você tem que deixar lá o backup, tá, galera? Da man. Que eu acabei fazendo besteira aqui e perdi um Pokémon dessa man. Tá? Desse... Desse... Desse save. Tá? Então, não tem problema. É... Como é pra fim de demonstração, vocês viram que era aquele e agora vai tá esse aqui. Beleza? Sem problema. Aí, agora, como é que a gente faz pra salvar? Tá? Tem mais coisas que a gente pode tá mexendo, na verdade, ó. A gente pode vir aqui em save. Pode tá mexendo em várias outras coisas aqui. Tem como você pegar Mr. Egip. Tem como você mexer na parte de festival. É... Mexer na Pokédex. Mexer no trainer, tá, ó. Você pode mexer no trainer, beleza? Aqui é região, etc. Tá, ok? Você pode tá mexendo nisso. Em mapas, tá? Ahn... Pode tá mexendo em várias e várias coisas aqui, tá? Ahn... Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Aqui em training, informação, você pode tá trocando nome, se você quiser trocar o nome. Por exemplo, se você não tinha save, mas você pegou um save. Tá? Um exemplo. Você pode tá pegando esse save. Aí, vamos dizer que ele veio com outro nome aqui. Você vem aqui, bota seu nome e salva. Beleza? Então, basicamente, é isso. Ele já tá aqui. Já tá nos levels e tudo que a gente modificou, tá? O único erro que ele ainda tem é aquele erro que a gente já sabe. Que é o erro de origem que não vai ser resolvido. Por quê? Eu sei que ele não tem origem. Porque eu entrei aqui nesse site. Que eu também vou tá deixando na descrição pra vocês. Que é o database, tá? E nele, tem aqui os pokémons e algumas informações sobre eles, né? Basicamente todas, tá? A técnica, a altura do pokémon, o tipo do pokémon, os golpes que ele tem, que ele usa. Só você rolar mais aqui pra baixo, você vai ver aqui alguns movimentos dele, ó. Movimento por level. Aqui vai ser pela TM, tá ok? Aí você pode tá resolvendo algumas coisas ali na edição já com isso, tá? Aí a localização dele, como eu disse, ó. Não tem localização. Localização não avaliada, não achada, o que for. Entendeu? Ele não tem localização. Então, isso aqui não tá indo, não é um problema, tá? Então, beleza. Pra salvar, a gente vem aqui em file de novo. Exportar save, tá? Exportar save, exportar mine. Aí você acha onde você colocou. Clique em cima. Bota pra salvar. Lembrando que ele vai fazer um backup já pra você aqui dentro, tá? Ele já vai fazer um backup pra você aqui dentro. Quando você começar os processos, ele já vai fazer um backup aqui dentro pra você. Mas, aconselho é você deixar um backup por fora do programa, tá? Tipo, na área de trabalho ou coisa do tipo. Beleza? Aí você vai aqui sobre main. Dá um salvar. E ele vai perguntar se quer substituir. Você pode substituir e dá um ok. Aqui tá... Eu só vou tá só minimizando o programa. Vou tá fechando aqui. Então, eu vou pegar esse arquivinho main. Vou copiar ele. Vou abrir aqui meu cintra de novo. Que é muito mais rápido achar por aqui, né? O caminho. Mas eu vou ensinar vocês a achar o caminho manualmente. Vindo por aqui, vocês vão vir aqui sobre o jogo. Botão direito. Abrir local dos dados salvos. Que o meu tá traduzido. Aí você vai vir aqui e vai colar. Vai pedir pra substituir. Você pode substituir. Beleza? Então, eu vou tá fechando aqui. E agora eu vou achar de forma manual, tá? Pra achar de forma manual, eu instalei a minha pasta user. Quem usa o Citra sabe que você tem que ter uma pastazinha user, né? Uma pastazinha de configurações, pré-configurações. Então, essa pasta vai ficar aqui, ó. Eu colo a minha aqui, pelo menos. Eu venho aqui na pesquisa do Windows. Então, porcentagem, app, data, porcentagem. Dou um enter. Ele vai me trazer aqui pra dentro de home. E aqui dentro eu vou achar a pastinha de nome Citra. Depois eu vou achar a pastinha de nome SDMC. Depois a pastinha de nome Nintendo 3DS. Depois uma pastinha cheia de zero. Outra pastinha cheia de zero. Title. Depois uma pastinha com três zeros e um quatro. E depois mais quatro zeros, tá? Essa pastinha aqui vai ser pra todos. Porque todos os saves vão ficar aqui dentro. E aqui vai ficar o save do seu jogo. Cada número desse aqui é um... Title ID é o ID do seu jogo, tá? Deixa eu abrir aqui o Citra aqui pra que vocês possam ver. Deixa eu ver se por aqui eu consigo ver. Ah, por aqui eu não consigo ver. Depois eu tenho que ver aqui um lugar que eu possa ver esse Title, tá? Porque já no Yuzu você já consegue ver por aqui. Mas desse você não consegue, tá? Mas você sabendo qual é, tá? Você já sabe que esse aqui, no caso, esse aqui é o meu do Pokémon Sun ou Sol, né? Então vou entrar entrando aqui. Vou entrar entrando em data. Vou entrar nessa pastinha com vários zeros e o final 1. E aqui tá meu main. Então eu vou vir aqui e vou colar meu main. Beleza? Que é o meu savezinho. Posso tá fechando. Tá? Posso tá minimizando aqui a ferramenta. Pra caso o jogo não abra ou aconteça alguma coisa, eu vim aqui e voltar pra edição. Mas, né? A princípio não vai dar erro. A gente vai vir aqui. Vou tá abrindo ele de novo. É como o volume baixo, né? Então a gente vai tá abrindo aqui. Vou tá pressionando. Vai tá recarregando aí meu perfil. Beleza? Vou tá abrindo aqui de novo os Pokémons. E aqui no meu, agora, ele já está aqui. Beleza? Level 20. Como a gente tinha colocado. Aí eu vou sobre ele aqui, ó. E vou em aqui... Ele tá carregando o item aqui, ó. Charizard, ó. Ó, a esfera aqui da Charizard. Beleza? Eu vou aqui em Sumari. Pra gente ver algumas outras coisas. Tá? Por exemplo. Tá? Por exemplo. Vamos lá. Ah... Vou botar aqui... Deixa eu abrir aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Tá? Ataques. Então vamos lá. Ele tá usando o Confid. Tá aqui. Tá usando o Smager. O Psic. O UP. Psic. O UP. E o Force Palm. Tá? Golpes normais. Esse aqui é golpe de fogo. Beleza? E aqui é a quantidade de vezes. Ele pode usar 20 vezes. Aqui ele pode usar 15 vezes. Aqui 10 vezes. Aqui 10 vezes. É assim que vocês vão tá editando, tá, galera? Se por acaso der algum tipo... Aqui é a Ultra Ball, ó. Eu botei a Ultra Ball. Então tá com a Ultra Ball. Tá? Então é assim que vocês vão tá editando, galera. É assim que vocês vão tá editando aí o Pokémon de vocês. Tá, ok? É assim que vocês vão tá editando o Pokémonzinho aí de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, não esquece de deixar aquele like esperto. E... Eu vou trazer aqui também pra vocês, num próximo vídeo, como você tá migrando um Pokémon, tá? Também da... do Citra, tá? Que é o emulador de Nintendo 3DS pro Pokémon Sword ou... e... e o Shield, tá? Mas pra isso, você tem que tentar dar uma pesquisada pra ver quais Pokémon que tem no Sword que você tem no Citra. Ou que você tem no Citra que tenha no Sword, entendeu? Porque você vai só migrar o save e ele vai dar... e ele vai tá fazendo o... Vai migrar ele tipo pra 3D, né? Que no Switch fica desse jeito, no Yuzu, tá? Mas no próximo vídeo eu trago isso aí. Fui! Fui!